Olá, bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Atevaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar uma mariposa. O primeiro passo, eu vou fazer um traço reto na vertical no meio da folha. Aqui em cima eu vou fazer a cabeça dela. Aqui eu faço uma teninha desse lado aqui, uma menor, e aqui outra um pouco maior. Aqui eu vou descer assim, inclinado, para o meio, pegando aqui no traço. Aqui desse lado eu faço o mesmo processo. Aqui eu faço uma divisão, aqui outra. Agora aqui eu vou puxar um traço aqui, descendo assim. Aí eu desço mais ou menos até aqui. Aqui eu pego outro traço, fazendo a mesma coisa. Aqui eu já pego outro traço aqui em cima, eu vou descer. Aqui eu faço o mesmo processo do outro lado. Agora aqui eu vou puxar assim, ó. Aqui também. Tentando fazer o mesmo processo dos dois lados, né. Para sair os dois lados bem parecidos. Agora daqui, ó, eu vou puxar a outra asa dela. Aí eu já puxo aqui, ó. Passando para o outro lado do traço, ó. Essa asa. Que vai ficar por cima da outra. Aí eu puxo ela aqui até aqui, ó. A outra eu já faço por baixo. Já pego até aqui. Aqui. Aqui eu vou fazer uma divisão, aqui, ó. Aqui eu faço outra. Fazendo o mesmo processo. Aqui eu vou fazer uma mancha, aqui. Aqui outra. Aqui eu faço outra divisão. E aqui outra. Aqui também eu vou fazer uma mancha, tipo um olho aqui, ó. Nessa asa de baixo. Que eu faço outro círculo. Aqui também eu vou fazer outro círculo. Eu faço o mesmo processo. Aqui eu vou fazer outra divisão, desse jeito, ó. Aqui também. E aqui eu faço outra. Fazendo assim, ó. Circulando. Aqui eu faço o mesmo processo. E tá aí nosso esboço concluído. Agora eu vou começar a pintura e vou falar todas as cores que eu vou utilizar. Para facilitar o entendimento. E se você quiser mais conhecimento sobre desenhos realistas, coloridos. Confira meu curso aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá eu te ensino a desenhar e a colorir. Desde os exercícios mais básicos até os exercícios mais avançados. E se você quiser conhecer mais sobre esse mundo dos desenhos realistas. Só clicar aí para conhecer. Eu vou começar a pintura aí com fúcsia. Pintando ali o corpo dela e a cabeça. Em seguida eu vou utilizar o vinho e o vermelho escuro nas partes mais escuras. Fazendo algumas divisões. Agora eu vou pintar as asas com fúcsia. Nas asas eu faço uma pintura bem de leve com fúcsia. Fico deixando algumas partes em branco para fazer os detalhes. Nas asas de baixo eu vou pintar com rosa a borda. Ali no início eu uso o fúcsia novamente. Em seguida eu uso o violeta. Aí eu faço essa parte aí com preto. Em seguida eu vou utilizar o lilás. E aí Ali eu faço as partes mais escuras com sépia. As anteninhas também. Aí eu volto com o fúcsia fazendo alguns detalhes. E o lilás. Vou utilizar também o violeta. Nas partes mais escuras. Agora eu volto pintando a parte de baixo com o rosa chiclete. Vou utilizar também o rosa claro. Por cima do rosa chiclete. Aí eu continuo pintando com o lilás. Misturando com os rosas. Agora eu vou utilizar o laranja escuro. Principalmente na borda. Aí eu vou fazendo essas divisões aí com o laranja escuro. Agora eu uso o fúcsia por cima. Da parte que eu passei o laranja escuro. Aí eu faço esse detalhe aí com o azul cobalto. Depois eu uso o azul marinho por cima. O outro eu vou fazer com o vermelho escuro. Em seguida eu uso o fúcsia por cima. Agora nessa parte aí do meio. Eu uso o vermelho escuro. Vou deixando algumas partes em branco. Aí eu volto novamente com o preto. Escurecendo mais. Reforço um pouco mais com o lilás. Agora eu venho com o laranja escuro novamente. Pintando esses detalhes aí. E nas partes onde eu utilizei o fúcsia e o vermelho escuro. Vou fazendo algumas divisões. Nas asas de cima com o laranja escuro. Em seguida eu uso o marrom. Escurecendo um pouco mais. Agora eu volto novamente com o vermelho escuro. Além do corpo dela. Agora eu vou utilizar o laranja. Agora eu vou utilizar o laranja. Em seguida eu utilizo o fúcsia novamente. Fazendo algumas partes mais escuras. Nas asas de cima. Reforço mais um pouco ali o corpo e a cabeça com o fúcsia. E vou deixando algumas partes mais claras também. Nas asas de cima. Faço algumas partes mais escuras e outras mais claras. Agora eu passo o rosa chiclete. Nas as partes mais claras. E está aí o desenho finalizado. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Vou deixar mais alguns vídeos aqui na tela final. Espero que todos gostem. Para você que não é inscrito ainda no canal. Chegou até aqui. Gostou do conteúdo. Se inscreva. Para acompanhar os vídeos como esse. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.